O Partido Democrático estabelece o Centro de Formação La Sama Training Center onde capacita a juventude ser. O Partido Democrático estabelece o Centro de Formação La Sama Training Center e a TINAN Rihundroa Sanulo recencia o objetivo atuação à juventude ser no conhecimento clã e a área de língua portuguesa, inglês no administração. Durante o período de TINAN IDA, La Sama Training Center capacita a juventude não em atos nem dressem, inclui a juventude não em Tolunulo, nem remata a tangona ser na formação, não hoje em cima o certificado. Diretor Executivo La Sama Training Center, Bendito Alberto Carlos Ateten, La Sama Training Center lá hoje foi de formação para o Partido NIEMA, mas bem louca para a juventude toma que também o Partido Democrático não é lá hoje o Partido Massa, mas bem o Partido Cadernização. O Partido Democrático não é o programa principal, não é a atividade principal, mas tem que estabelecer o Centro de Formação. Então, quando estabelecer o Centro de Formação, você compromete o país na política nacional, mas o Partido Democrático não é o Partido Massa, o Partido Cadernização. Então, sair do Partido tem que ralar, hoje o Partido estabelecer o Centro de Formação para o jovem Sira, preparar o fato para o estudante Sira para aprender. Participante da formação, Ana Zevenina Profunda, mas que lá hoje o juventude do Partido Democrático, mas bem-vindo a oportunidade de ter formação em português, inglês, na administração e em relação ao Training Center. A primeira vez eu aprendi, na época, na época, na época, na época, a gente aumenta a experiência e a parte de língua em português. Também, na escola, nós temos que buscar a língua em português. Na escola, nós participamos em parte de língua, então, a gente aumenta a capacidade de me ajudar. A gente aumenta a capacidade de me ajudar, então, a gente aumenta a capacidade de me ajudar. Participante da formação em relação ao Training Center, mais Rússia Universitária Sira, onde acesse no conhecimento em inglês e em português, inglês, na administração. João Aníbal, Holandino Paiseco, RTTL Oi, telespectadores, já trouxe uma informação atualizada no Factwise, que está a lua inscrição. Não deixe a botão de notificação ou de fazer comentários no Faietoutan, mas me deixe-lou. Tchau. 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 Tchau.